Música Dizem por aí que Juazeiro está quase 100% saneada. Mentira! E quem sabe disso é a população que convive com esgotos a céu aberto na porta de casa. Um exemplo disso são os moradores do bairro Antônio Guilhermino. Não tem condição um bairro desse tamanho. Guilhermino agora foi abandonado de uma vez por todas. Muriçoca, fedor, mau cheiro tomando em conta de tudo. Quem é que se acostuma que não peste? Juazeiro está devagar. As Muriçoca estão acabando com nós. Já tem 18 anos que eu moro aqui em Antônio Guilhermino. E a situação aqui é que nem vocês estão vendo. Música